Olá pessoal, hoje dia 1º de março, é um prazer estar aqui com vocês, gostaria de fazer um convite a todos. Bom, esse curso aqui pessoal, formação de trader completo intensivo, será ministrado agora, dias 3 e 10 de março, ok? Então aqui tem todo o conteúdo do curso, ele custa R$ 219,90, ok? Aqui é todo o conteúdo, vejam só, módulo 1, dia 3 agora, módulo 2, dia 10, ou seja, esse próximo sábado e o outro. Também há outras opções, como dia 14 de abril e 21 de abril para o módulo 1 e para o módulo 2. Muito bem, nós queremos lhe presentear, não é a primeira vez que nós fazemos isso, vamos fazer mais uma vez. Portanto, nós deixaremos o primeiro módulo gratuito a todos, ok? Gratuito a todos, então basta você entrar aqui em nossa home page, sábado dia 3, a partir das 8 horas, o link de acesso estará aqui. Ok? Então sábado dia 3 de março, pelas 8 horas da manhã, você pode entrar aqui em novidades, que o link de acesso para o primeiro módulo estará aqui. O primeiro módulo vai acontecer sábado agora, dia 3, das 9 às 16 e será gratuito, todos podem participar, ok? Então já se programe, eu sei que ficou um pouco em cima da hora, pois hoje já é quinta-feira, mas dê um jeitinho e se programe para que sábado você possa participar das 9 às 16 horas. É online, então qualquer lugar do mundo que você estiver com um computador que tem acesso à internet, você pode participar e o link de acesso vai estar aqui dentro, ok? Em novidades. Já o segundo módulo, ok? O segundo módulo, então que iremos abordar assuntos psicologia na prática, indicadores osciladores, médias móveis, elaboração do trade system e tudo mais. Esse aqui será gratuito também, porém para clientes ricos. Então o primeiro módulo é gratuito para qualquer um. Já o segundo módulo, claro, para aqueles que compraram e também para clientes da corretora Rico, que é nossa parceira, ok? Então pessoal, quem ainda não é cliente, dê uma olhada aqui em nosso site, ok? Tem aqui à esquerda, abra sua conta. Dá tempo ainda, porque o primeiro módulo é gratuito, todos podem participar. Dia 10, faltam 9 dias, dá tempo sossegado de você abrir sua conta, tá? Veja aqui as condições, como corretagem. Não é necessário operar, é só abrir a conta. E abrindo conta, você vai ter acesso ao Home Broker, vai ter acesso a esse gráfico aqui, por exemplo, que eu utilizo, que eu recomendo a todos que não queiram gastar com plataforma, com gráfico, ok? Basta você acessar a nossa página, abrir conta, você já tem acesso a esse gráfico, que tem um monte de função como essa aqui, por exemplo, que mostra a variação e a quantidade de candles. Enfim, várias e várias funções que esse gráfico tem aqui, gratuito. Abrindo conta, você já tem acesso a essas ferramentas, ok? Depois, se um dia você quiser operar, ótimo, já tem conta aberta, é só enviar os recursos e começar a operar. Esse curso, dia 3 e dia 10, pessoal, é muito bacana. Nós vamos passar todo o nosso método. Se você precisa de um método para operar, se você não tem tido sucesso, se você não sabe o que fazer quando o mercado sobe, quando o mercado cai, não sabe a hora de comprar, a hora de vender, o que é suporte, o que é resistência, conceitos de tendência. Enfim, nós vamos passar todas as informações que vocês precisam saber para operar, ok? Claro que depois com a prática virá a perfeição, porém, as informações necessárias para você se tornar um trader, nós vamos lhe passar nesse curso que vai acontecer nos dias 3 e 10. Dia 3, módulo 1, gratuito, é só entrar em nosso site e dia 10, apenas para clientes corretora rico, basta abrir sua conta. Um detalhe importantíssimo, quando você for abrir sua conta na corretora rico, você tem que colocar que conheceu a corretora através da Equipe Trader, ok? Uma hora vai perguntar, como conhecer a corretora? Vai ter que colocar que conheceram através da Equipe Trader para poder participar. Aqueles que já são clientes da corretora rico, que não são atendidos por nossa equipe, ou seja, que não colocaram que conheceram a corretora através da Equipe Trader, precisam entrar em contato conosco, que fique muito bem claro. Osney, já sou cliente da corretora rico, porém, sou cliente há muito tempo, nem conhecia vocês, ok? Para que a gente possa lhe incluir nessa lista de participantes do dia 10, ok? Então, fica combinado dia 3, todo mundo, às 9 da manhã. E dia 10, para quem é cliente da corretora rico, que ainda não for, abra sua conta, não esqueça de indicar a Equipe Trader, que estará participando do dia 10 também. E para quem já é cliente, é só entrar em contato conosco, avisando que é cliente, que não é atendido por nossa equipe, mas que já é cliente e quer participar do módulo 2, que vai acontecer no dia 10. Espero todos vocês. Um grande abraço.